O que é o nosso campeonato? 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 Obrigado. 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 A CIDADE NOVA Obrigado. 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 Altyazăr! Kol 아무� care sa acesse-a acăscă dat nuولă.. Remember? Ok. Onk oberșe 살� Corinthians. Of course! Flor bike, dame a better care. Obrigado. 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 Jovem, 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 Jovem Jovem, Jovem... Jovem, Jovem, Jovem... Obrigado. 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 Aplausos 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?